Oi gente, eu sou a Flaviana Rosa do Canola Rosa Consultoria e hoje em meio à natureza, essa vibe, essa brisa maravilhosa, vamos falar de cristais, pedras naturais. Eu selecionei aqui as mais importantes, das quais eu utilizo, das quais é muito importante também você poder ter um exemplar contigo para te auxiliar no teu dia a dia e com isso fazer você ter uma conexão mais íntima com a natureza, com o sagrado, com a magia, tá bom? Bom, eu vou começar com a turmalina negra, que é uma pedra muito interessante e importante para proteção, tá? Proteção, digamos, de energias mais densas, mais pesadas mesmo. Essa pedra, ela tem um poder tão genuíno que não utilize ela no chakra cardíaco, no peito, como pingente, nem como brinco, tá? Essa pedra é para ser utilizada da cintura para baixo, de preferência como tornozeleira, como pingente de tornozeleira ou colocar no bolso, da calça para os meninos ou para as meninas também, enfim, da cintura para baixo para te dar esse equilíbrio, tá bom? E com isso fazer com que energias densas não se aproximem de ti, sejam banidas. A pedra também de onyx tem essa função, tá? É uma pedra muito poderosa também fazendo com que energias negativas não atinjam o teu campo áurico. Essa pedra, por exemplo, tu pode estar utilizando sim no anel, tá? Você pode estar tendo contato já em outros campos, não somente da cintura para baixo, mas de preferência as pedras com essa tonalidade, sempre para limpeza, para proteção, evitando contato com chakra cardíaco, no caso, utilizar como pingente no pescoço, né? E como brinco. Mas você pode sim estar utilizando como anel, é uma excelente pedra de proteção, são duas pedras de proteção. Se você busca ao sul das pedras, para que você tenha uma visão mais ampla do teu redor, né? Que você queira também ter uma conexão, uma visibilidade melhor do espiritual, a pedra de olho de tigre. Essa pedra, ela é maravilhosa, fazendo você ter essa visão, né? A pedra do olho de tigre, primeiro que ela é maravilhosa, né? A imagem dela, a beleza dela é única. Olha só, deixa eu focar aqui, né? Olha só que linda. Pedra, utilizar como pingente é sensacional, te dando essa visão melhor, a intuição mais aguçada. E é uma pedra que tem uma curiosidade. Tem facilidade em ficar resfriado, gripado? Utiliza a pedra de olho de tigre, ela vai te auxiliar, tem uma recuperação mais rápida e a evitar tu ficar assim, debilitado, tá bom? Uma pedra sensacional para quem quer ativar o terceiro olho. Você pode estar utilizando essa mesma pedra durante sete dias como um ritual. Colocando no centro da testa, entre a sobrancelha, você coloca sete dias. Agora, é um ritual um pouco puxado, tá? Você coloca a primeira noite, de preferência de noite, após as nove horas, que já é um horário já voltado para a lua, para a magia, você utiliza essa pedra no teu chakra do terceiro olho. Vai ir abrindo, aí no segundo dia vai abrindo mais. E se você conseguir fazer os sete dias, porque é um pouco puxado, você vai ter aí a visão do campo das outras dimensões, né? De fato, da intuição, algo mais genuíno para com os outros planos. É um ritual que se utiliza, né? É um pouco pesado, mas também você pode estar utilizando com a pedra de olho de tigre. Se você tem dificuldade ou problemas no sangue, né? Dificuldade em engordar. Isso, tem gente que tem dificuldade em engordar, né? A pedra de hematita é a ideal para ti. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ela tem uma tonalidade bem bonita. Ela auxilia a tu ter ferro, né? No teu sangue. Auxilia também para que você tenha um realinhamento com o teu peso, né? Caso você tenha essa dificuldade. A pedra de hematita é muito indicada. Utilizar numa pulseira. Utilizar perto de ti, onde tu dorme. Ter ela por perto, sem problemas. Maravilhosa essa pedra. Você que tem dificuldade em harmonização. No caso você que tem dificuldade em entender o outro, tem empatia e queira ter essa função contigo, queira ter essa delicadeza para com os outros, a pedra de rolita branca. Essa pedra é maravilhosa para aquelas pessoas teimosas, para aquelas pessoas que têm um gênio difícil. E se você reconhece que você é assim, utiliza essa pedra contigo, que ela é ideal para esse tipo de personalidade, tá? Ou você dá de presente para aquela pessoa um pouco do gênio difícil, tá bom? Tem a pedra de hematita turquesa, né? Tingida. Ela não é natural, tá? A pedra natural de hematita, ela tem essa tonalidade aqui. O branco com essas manchinhas aqui. Fazendo com que exatamente isso tenha a harmonia, assim como o yiang. Se você quer atrair dinheiro, prosperidade, a pedra de pirita é a ideal. Muito utilizada também pelo povo cigano, para atrair a fartura, a abundância. É a pedra ideal para auxílio de atratora de finanças. Pirita. Quer dinheiro? Quer fortuna? Quer fartura? Pirita é a pedra ideal para ti, tá? Está passando por algum problema de saúde? Quer também ter enraizamento ao falar, ao se expressar? O quartzo verde. A pedra de aventurine. Aventurina. Opa! É a ideal para ti. Tanto auxílio de saúde, tá? Aqui pode se utilizar no chacra cardíaco, no peito, como pingente, como brinco. Pode utilizar em qualquer parte do corpo. É a pedra sensacional para isso. Tem de várias tonalidades, mas sempre é verde, assim, tá? Uma pedra maravilhosa também. Quarto verde para a saúde, falar com mais propriedade, com mais firmeza, né? E também para quem quer ter um contato, um entendimento melhor do verde, quem tem dificuldade de gostar de natureza, utilize também. Ou você pode dar de presente, né? Que mesmo que a pessoa não goste, a pessoa vai ter sim uma delicadeza ao olhar a natureza ao seu redor. Muito boa a pedra de quartzo verde, aventurine ou aventurina. Vou pegar aqui o quartzo rosa, que é a famosa pedra do amor. Que essa combinação aqui é ideal para quem quer ter aquele reequilíbrio do amor. E o amor mais importante, que é o amor próprio. Eu vou dar uma dica aqui no meio dessas duas pedras, que elas podem ser utilizadas no chacra cardíaco, do chacra do coração, né? No peito. Está tendo uma desarmonia, né? No teu relacionamento ou entre amigos, famílias, etc. Pega uma foto, uma imagem das pessoas envolvidas e coloca quartzo rosa com quartzo verde, que a harmonia virá. Tá bom? E deixa lá. Até se harmonizar e manter lá. Vai ser muito bom, tá? Dando enfoque aqui no quartzo rosa, na pedra do amor. Ela auxilia a tu entender o quanto é importante tu ter a serenidade para com a vida. Se você tem esse problema de ansiedade, né? Faz você ter também, adquirir com mais firmeza, com mais... Com a forma mais verdadeira, o amor próprio contigo, né? Quer entender sobre o amor? Entenda sobre o amor por ti mesma. Porque você se cuidando, você se entendendo, você vai querer um outro que te trate igual, né? Como você se trata. Então, essa pedra auxilia nisso. No amor. O amor para com os outros. Primeiro o amor próprio. Trabalha o amor próprio. Depois o amor para com os outros. É uma pedra sensacional para pessoas de mais idades, né? Quer dar um presente para aquela pessoa que tem mais idade para tua avó, né? Para uma tia ou para uma pessoa que realmente, um ancião que você gosta, tem um carinho, dar algo que tenha a ligação com a pedra do amor, né? Com a pedra do quarto rosa. Tem de vários formatos. Vai ser muito bom. A pessoa vai ter um sono mais tranquilo, vai ter uma fluidez melhor. Uma ótima pedra para dar de presente, tá? Uma curiosidade da pedra do quarto rosa. Se ela ficar muito no sol, ela vai mudar de cor, tá? Tendenciando a ficar o quarto branco. Porque não dá para ver na câmera, mas ela ainda é rosinha aqui, mas ela fica meio esbranquiçada. Então, mantém o local seguro, tá? Sem contato direto com o sol para não mudar de cor, tá? A pedra da esmeralda, né? Trazendo aqui a esperança. Também auxilia na prosperidade. Você consegue ter esperança. Deixa eu focar aqui. Pronto. Opa, pronto. A pedra da esmeralda, ela faz com que você tenha esperança por dias melhores. E com isso tenha a gana, né? A vontade, o desejo de ir atrás do que é teu. Também, em combinação com a pirita, atrai, sim, a fortuna, né? Principalmente em conjunto, elas duas. Mas, no geral, ela te auxilia a pedra da esmeralda a você entender que você é capaz de ter a tua própria prosperidade. E te auxilia muito, te facilita muito essa visão, né? Te trazendo a esperança por dias melhores, que faz também acreditar que você é capaz de progredir de ir muito mais além do que você imagina, tá? A pedra de esmeralda. Ela também pode ser utilizada no chakra do coração, né? No chakra cardíaco, no peito, como pingente, como brinco. Aqui é pedra universal, tá? Que pode ser utilizada em qualquer local do teu corpo, tá? Fora o ambiente, claro. Quarto rosa, quarto verde, esmeralda, diamante, cristal, pode ser utilizada em qualquer parte do corpo, tá? São consideradas pedras universais. Não tem restrições. Sem falar que é uma pedra muito bonita, né? Deixa eu ver se consigo trocar. Ah! Lápis Lázuli. Nossa, essa pedra aqui, gente. Vocês têm que conhecer a Lápis Lázuli. Sabe aquela pessoa que parece que nunca te fala tudo? Ou tenta mentir pra ti? Ou você sente que mente pra ti? Pronto. Utiliza a Lápis Lázuli. Essa pessoa vai te falar tudo. Tudo, tudo. É uma pedra maravilhosa. Ela representa o chakra laríngeo, né? O chakra da comunicação. Então, fazendo com que o outro se comunique de forma clara contigo. De forma direta, sem arrudeios. É uma pedra maravilhosa também, fazendo com que você tenha um fluir melhor na tua verbalização. Mas, no geral, é mais para com o outro. Para com que o outro seja franco contigo. Lápis Lázuli, tá? Tem de vários formatos, né? Tu pode estar utilizando também como pingente, como brinco, enfim. Como pulseira ideal, tá? Aqui não é Lápis Lázuli. Mais um exemplo. Digamos que fosse Lápis Lázuli. Você sente que a pessoa tá meio que enrolando pra falar. E se fosse um Lápis Lázuli aqui, digamos que fosse, né? Aí tu ia fazer só assim, ó. A pessoa ia te contar tudo. Maravilhosa. Para quem quer que as pessoas sejam diretas e francas. Lápis Lázuli nelas. Você utiliza e elas vão terminar sendo contigo. Porque elas não queriam declarar. Tá? Maravilhosa. Aqui mais um exemplar, né? Do olho de tigre. Aqui em formato de olho mesmo. A polêmica, né? E maravilhosa. Belíssima. Opalina. Conhecida como Pedra da Lua. Gente, essa pedra. Ela não é a Pedra da Lua original, tá? Ela é sintética. Mas ela é feita da poeira, né? Do pozinho da Pedra da Lua original. Então, ela tem sim as propriedades, né? Um pouco das propriedades. Fazendo com que você tenha uma ligação mais com a Lua. Com o lado feminino. Com o intuir. Então, se você tem facilidade em encontrar a Pedra da Lua. Entre aspas, né? No Google, né? Pedra da Lua, que na verdade é opalina. Compre. Não ache que você tá sendo lesada, etc. Porque ela tem sim a raspinha, né? Ela é feita da raspa. Da original. E com isso faz com que você tenha sim a facilidade de ter intuição. Você homem que é um pouco mais grosso, né? E sente que tem que entender um pouco mais o lado da mulher. Compre essa pedra. Utiliza por um tempo ela que você vai ter essa maleabilidade, tá bom? Uma pedra maravilhosa também. Auxilia na intuição. No sagrado feminino. A pedra maravilhosa. A toda poderosa. A ametista. A ametista tem nessa tonalidade um pouco mais clarinha. Dependendo de onde ela é extraída, tá gente? E tem nessa tonalidade mais escura, né? Essa pedra é a pedra da magia, da transmutação, né? Da renovação. Tá passando por uma situação X, ela muda, tá? Ela muda o que é necessário, tá? E evidencia o que já tá bom. Então, é... Ah, e outra coisa. Você costuma beber, se alcoolizar e ficar rapidamente fraco. Utiliza a pedra de ametista. Ela também é contra a embriaguez, tá? E outra coisa. Quer ter sonhos mais lúcidos? Tem dificuldade em lembrar o que tu sonha? Coloca de compra, né? Adquire, enfim. A pedra de ametista. Coloca debaixo do teu travesseiro. Você vai ter sonhos lúcidos. Vai entender tudinho. Maravilha. É uma pedra... Uma pedra dos deuses, digamos, né? Uma pedra maravilhosa, tá? Tem uma historinha, essa pedra, bem interessante, tá? Que tá no meu blog. Se vocês quiserem saber sobre a história, né? A mitologia que tem por trás da ametista. Vai lá no blog do La Rosa Consultoria. Tem lá no menu, né? No ícone. A ametista tá explicando a historinha que tem por trás da ametista. Do porquê que ela tem essa tonalidade. É uma história bem bonita. Saber que os papas utilizam a pedra de ametista no anel deles. Pra quando eles darem a bênção, né? E, enfim. Acontecer de ocorrer o beijo, né? Na mão, etc. Pra limpar o seu protegido, né? Tem lá explicando no blog, tá, gente? Vai lá. É uma curiosidade. É bem legal. Vocês vão gostar. E a maravilhosa, a toda poderosa, a coringa, o cristal, ou o quartzo branco, enfim. Gente, essa é a pedra que se você tá com dificuldade e quer começar a ter a coleção de pedra, quer começar a ter, fazer a tua mini coleção e pretende ter uma grande coleção, começa com cristal, tá? Ela representa todas essas pedras das quais eu falei, tá, gente? Isso daqui também é um cristal, tá? Valendo com que você... E nesse formato de esfera, né? Faz com que você tenha a clareza, né? O ambiente se torne puro, né? Se torne claro. Você tem a clareza mental representando aqui a mente, né? Por isso no formato de esfera. Então, traz a pureza, traz aquela visão clara, aquela visão... É como se fosse assim. O cristal harmoniza tudo ao teu redor. Então, por isso que é tão importante você ter, tá? Os véus caem com cristal. Então, por isso que é uma pedra tão poderosa e é a coringa. Só pra vocês terem noção, você tendo um cristal de um tamanho bom, opa, como esse tamanho aqui, por exemplo, e você queira ativar uma função X. Eu quero que esse cristal seja representado como o lápis lazuli, né? A pedra tão poderosa. Você coloca as suas mãos, faz a imposição de mãos, se concentra e ativa, né? Pede pro teu cristal se tornar o lápis lazuli por momento X. Que tenha, que atraia a função do lápis lazuli. Pronto. Por alguns momentos, né? Ou algumas horas, depende do que você ativar, ou por alguns dias, vai ter a função do lápis lazuli, tá? Porque o cristal consegue atrair isso pra ele. Então, maravilhoso, né, gente? Para mais detalhes, isso daqui foi um resumo. Peguem cada pedra que vocês acharam interessante. Tem muitas outras, claro. Mas essas daqui foi realmente a que eu acho de grande valia, né? Quer mais detalhes? Quer conhecer um pouco mais? Achou interessante esse livro dos cristais, das pedras naturais, das gemas, etc. Estudem, busquem informações, utilizem a internet realmente para algo válido pra vocês, tá? E é isso, gente. Se adentrem nesse mundo, se aprofundem, tá? E vocês vão gostar muito. Auxilia muito no nosso dia a dia. E é isso, gente. Espero que tenham gostado. Um pouco de conhecimento. Gratidão, gratidão. Até! Tchau, tchau! Tchau, tchau!